Esses quatro irmãos foram trancados em um quarto por sua mãe por três anos, eles não podiam sair do quarto, caso contrário, seriam brutalmente espancados. Com o tempo, a irmã mais nova se torna cada vez mais madura e sexy. Porém, ela não percebeu, ainda trocando de roupa e caminhando na frente do irmão todos os dias. Olhando para sua encantadora irmãzinha, o irmão congelou e a chamou de bonita. O irmão mais velho também entrou na puberdade, e também tem curiosidade sexual, ele lê secretamente revistas para adultos, mas infelizmente é descoberto por sua irmã. Neste ponto, eles não percebem que se tornaram adultos. Mas a mãe deles não parecia se importar. Ela também foi forçada a trancá-los em uma sala secreta havia três anos. Nos últimos três anos, os quatro irmãos e irmãs não tiveram nenhuma privacidade. Só porque seu relacionamento familiar é muito complicado. Sua mãe se apaixonou por seu tio quando ela era jovem. Mas por causa da objeção da família, eles se mudaram para outro país e se casaram lá. Eles tiveram uma vida feliz e deram à luz quatro filhos. Embora sejam parentes de sangue, felizmente seus filhos são todos muito saudáveis. Eles pensaram que sua vida seria perfeita. Mas ninguém sabia o que viria primeiro, amanhã, ou acidente. Mas notícias chegaram de casa no aniversário da filha mais velha. A esposa recebeu a notícia de que o marido havia morrido na hora após um acidente de trânsito. Esta notícia foi como um trovão que destruiria todos os seus felizes para sempre. Porque desde então, a mãe teve que arcar com o fardo de criar quatro filhos sozinha. Mas desde que os dois se casaram, a mãe só se preocupa com os cuidados com a beleza, sem interesse algum em ganhar dinheiro e cuidar dos filhos. As economias da família que o marido deixou foram todas desperdiçadas por ela. Ela não teve escolha a não ser encontrar sua própria mãe. Ela disse às crianças que seus avós eram muito ricos. É que ela não os havia mencionado antes por razões especiais. Agora ela não tinha escolha a não ser pedir a ajuda deles. Naquela noite, eles pegaram um trem para a casa dos avós, mas apenas a avó os cumprimentou com indiferença. Ela os levou para um quarto sombrio no sótão. Houve apenas uma cama e quatro crianças só podem dormir juntas lá. As crianças só podiam ficar lá o dia todo e não podiam sair sem permissão. A mãe também pediu especificamente a quatro pessoas para não deixar o avô descobrir sua existência. Como ela cometeu um erro quando era jovem, ela teve que tentar convencê-lo primeiro, caso contrário, as consequências seriam muito graves. A mãe disse que os levaria fora depois que ela preparar tudo, mas agora eles tiveram que aguentar. As crianças não tiveram outra escolha, foram forçadas a acreditar na vaga promessa de sua mãe. Mas eles não sabiam que a mãe tinha outros planos. Depois disso a mãe às vezes visitava os filhos, toda vez que vinha trazia muitos brinquedos para os quatro irmãos. Mas depois que as crianças cresciam, eles não queriam mais os brinquedos, o que eles queriam mais era liberdade. Eles também questionaram a mãe porque o avô não podia saber sobre a existência deles. A filha mais nova tinha vontade de sair e brincar mais do que tudo. A avó ouviu o barulho e entrou correndo para verificar. A menina de repente começou a gritar. A avó entrou em pânico e rapidamente cobriu sua boca. Inesperadamente, quando o irmão mais novo viu isso, deu um passo à frente e mordeu a avó com força. Mas ele foi afastado para longe por ela. A avó com raiva questionou a mãe. Que tipo de raça ruim ela deu à luz? A mãe desde o início ficou quieta e não ousou impedi-la. Agora ela só pode ficar em silêncio. Depois de falar, ela ordenou que a mãe tirasse a roupa. Suas costas estavam cobertas de cicatrizes densas. A avó avisou que esse era o preço por quebrar as regras. As crianças estavam morrendo de medo e não ousavam mais se rebelar. Na verdade, a cicatriz nas costas de sua mãe era porque ela namorou com seu tio, apesar das objeções de sua família na época. A avó disse que eles foram presos aqui porque a mãe traiu a reputação da família. As crianças ficaram chocadas depois de saber a verdade. Ao longo do tempo. O tempo entre as visitas de sua mãe ficou cada vez mais longo. A filha mais velha, depois de observar atentamente a mãe, não conseguia entender. Ela se perguntou porque toda vez que sua mãe vinha visitá-los, ela usava um novo conjunto de roupas e seu rosto estava sempre tão brilhante. Aparentemente ela teve uma vida muito boa, mas não lhes deu liberdade. Até que um dia houve uma festa lá embaixo. O irmão mais velho e a irmã não conseguiram conter a curiosidade e fugiram do quarto. Mas eles descobriram que a mãe estava tendo um caso com um homem estranho. O irmão mais velho aproveitou então para explorar os outros cômodos dessa casa. Ele foi para um quarto, a decoração e os móveis aqui eram completamente diferentes do quarto em que viviam. Além disso, ele também encontrou um colar muito bonito, fazendo-o cair em pensamentos profundos. Então a mãe chegou ao quarto e descobriu que o irmão mais velho desapareceu. Ela ficou muito brava e disse que se alguém descobrisse sobre eles, todo o seu trabalho seria em vão. Neste momento, o irmão voltou para o quarto. A mãe furiosa correu para esbofeteá-lo e avisou que se ele saísse de novo, seria punido com muito mais severidade. A partir daquele dia, o número de vezes que sua mãe veio foi cada vez menor. Às vezes ela levou dois meses para visitá-los uma vez. A fé deles na mãe perdeu cada vez mais. Agora eles não tinham mais esperança em sua promessa. Os mais velhos só podiam assumir a responsabilidade de cuidar dos mais novos. Mas ainda são crianças que não cresceram. Três anos se passaram desde que eles foram trancados nesta sala. A mãe ainda era incapaz de dar-lhes liberdade. Eles também cresceram muito. A relação entre o irmão e irmã gradualmente se tornou diferente. Existe uma sensação diferente entre eles além da irmandade. Até um dia, o comportamento deles era flagrado pela avó, olhando para a imagem muito familiar na sua frente. A avó disse sarcasticamente que como mãe, como filha. A mãe dele se apaixonou pelo tio e deu à luz quatro filhos. Para que não repetissem o erro da mãe. A avó pegou a tesoura para cortar o cabelo da irmã. Mas o irmão se opus veementemente e a impediu de fazer isso. Após esse encontro, havia um sentimento mais empático entre os dois. Até um dia, a mãe finalmente veio visitá-los novamente depois de um ano. As crianças só queriam escapar dessa jaula o mais rápido possível. Mas a mãe disse que agora ela conheceu um homem rico. Ela precisava de um pouco mais de tempo e poderia se casar com aquele homem. Se ela tivesse dinheiro, poderia libertá-los. Depois de terminar de falar, pediu a avó para trazer quatro donuts. A avó disse a eles que estes são os donuts que a mãe fez para eles. Porque o irmão mais novo gostava muito de doces. Ele comeu tudo de uma vez. Mas ele simplesmente não conseguia acordar depois de comer. Os irmãos e irmãs ligaram imediatamente para a mãe. Observando o que aconteceu com o filho mais novo. O rosto da mãe não mudou. Ela mentiu sobre levar o filho mais novo ao hospital. Mas os irmãos e irmãs não esperavam que quando a mãe voltasse, chegasse a notícia da morte do seu irmão. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais desconfortáveis eles se sentiam. O irmão mais novo morreu por comer o donut? São quatro donuts para quatro irmãos. Se cada um comece um, estariam todos mortos. Eles não podiam mais ficar nesta sala assustadora. Enquanto a mãe não estava aqui, eles planejaram fugir desta casa. No entanto, a avó na porta ouviu a conversa deles. Ela os ameaçou com um chicote. Mas neste momento eles não são mais crianças. O irmão mais velho dessa vez resolveu não ter mais paciência. Pegou o chicote da mão dela. Mesmo quando ela pediu que não fossem, eles saíram correndo sem hesitar. Escapando da jaula que os manteve cativos por tantos anos. No final do filme, os três embarcaram em um trem. Mesmo sem saber para onde ir, era melhor do que ficar confinado em um quartinho o tempo todo. Eles estavam dispostos a arriscar, porque estavam cheios de curiosidade sobre o futuro.